Meu irmão Quakka na guitarra Se alguém tiver e nos queira um telemóvel Queira mostrar amor aqui ao Quakka de Opec É a amostra e amor Let's go Cabe a ironia pra se molhar a coisa Bora lá fazer a puta da revolução Tá bom nesta merda de uma vez por todas Eu não consigo patuar com este estado de coisas Tá na hora de ficarmos no assunto Com as nossas mãos, vamos ver Segundo é onde às vezes eu saio sempre tarde Às tempos e às quindas tem que ter que ir Não dá pra faltar À quarta tem que ter uma boa rapaziada Taves que encartar a sagrada boy Não digas nada Sexta-feira vindo apanhar uma bela touca Estava com a mulher de puta ou é de mim Com um serriso na boca que é jovem de mim Só espero não estar muito cansado Se o Benfica não chegar boy Tá com a unidade Não dá pra faltar Estava com oostra Não dá para que ganhe a guerra Não dá para se todas Mas eu vou me esc화 Obrigado.